Música Você é louco! Uma bala o carro, velho! Salve, salve! Começando mais um vídeo no canal, né rapaziada? Daquele jeito, a gente vai mostrar pra vocês hoje um cadetão brabo pra caramba! O Teixeira vai falar um pouco sobre o carro, né? Você já viu que o vídeo já começou daquele jeito, né? Acelerando forte! E aí? Você é louco, mano! Vem bem no carrinho, né? Pássica, uma bala aqui, velho! Meu, que louco esse carro! Beleza, Juninho? Viu? Que louco, mano! Estou sozinho, velho! Parece que o bagulho não vai parar, velho! Parece! Eu também penso que não vai parar! Tem hora que eu falo, caralho, o que eu fiz, mano! Vai parar ou não vai! Meu, que doideira! Fala aí, o que você fez? Você já fez tudo no carro, né? Fala o que você fez aí! A gente experimenta muita coisa, mas o carro não tem nada! Se for pensar, o carro só tem uma ejeção programável e um corpo de borboleta de Raibuza, só! Caraca, mano! Tem comando, cabeçote, nada! É um miolinho original, pistãozinho forjado, só! Nada mais, 2.0! Caraca! Só na raiva mesmo que ele vai! Que raiva, velho! Só na raiva, velho! Você é louco! E o peso, né? O carro é leve, né? Você aliviou tudo também, né? Cortado mesmo! Tudo, ó! Tudo acrílico! Tudo acrílico, mano! Tudo acrílico aqui também! Olha! Então, é isso, velho! É peso e potência! Aham! Ô, você não mostra o copo pra nós? Mostrar pra galera aqui? Até o capô, rapaziada! Pode ver, ó! Tudo acrílico, ó! Tudo acrílico! Na verdade, esse capô era sucata, né, meu! Não tinha mais salvação! Eu falei, opa, tem sim! Vou salvar ele! Já usei no meu carro! Entendeu? Aham! Porque ele não tinha mais jeito! A estrutura desse capô tava comprometida! Falei, ó! Daqui então que eu já vou arrumar ele! Já! Já desenrola já, né, meu! Nossa! Aliviou tudo, velho! Olha! Mas ele já não prestava! Ele era lixo! Aham! Entendeu? Aí eu falei, ah, mano! Eu não vou gastar dinheiro com o capô! Cortei todos os podrão dele, coloquei acrílico e vai assim mesmo! Ah! Ficou legal! Porque daí aparece... Aparece! Esse buraco aqui, ó! Esse buracão feio, né, vamos dizer assim! Mais feio ainda! É do alojamento do supercharge, né, mano! É que eu coloquei e tirei a supercharge! Mas o alojamento tá aí! Mas logo ele vai vir com supercharge! Você vai fumar! Nossa! Que louco, mano! Você vai chumar o supercharge aí! Meu, se assim já tá forte, imagina que supercharge, né? Então, agora é isso aí! O motorzinho 2.0, pistãozinho forjado e só! Tem nada! Tem nada, nada, nada! Meu, que da hora, velho! E vem bem o carrinho, mano! Vem bem pra caralho! Vem bem pra caralho! E você puxa na pista também, né? Vem na pista, mano! O 9.0 é nóis! Ninguém anda na frente! Caramba, meu! Já ganhei uns par de lugar já na 9! Verdade! Olha que da hora, meu! Olha que louco! É de pista! Mas anda na rua, é documentado! É aspirado, galera! Aspirado, viu? Não tem sobrealimentação! É só o ar puxando pra dentro! Olha que louco! É absolutamente nada! Cara, que da hora, meu! Meu, a hora que você passou ali em cima! É que eu não gravei ali em cima! Não sabia que você ia puxar! Meu, o bagulho... Vai rápido, velho! Você é louco, meu! É muito rápido, velho! Agora, cara, eu tô... Vou colocar outro câmbio nele! Que esse câmbio tá quebrado! O eixo dele tá solto assim, ó! Ele tá pra parar a qualquer momento! O eixo tá ali por Deus, velho! É! Eu tô andando com ele, mas eu preparei outro câmbio lá! Já bloquei! E... Só tô com uma dúvida! O diferencial que tá lá... No diferencial é mais curto! Porém, eu não sei o conjunto de engrenagem! Se vai ficar mais longo ou mais curto que esse! Ah, entendi! Se a gente for jogar pelo diferencial, esse daqui é um 354! Lá é um 394! Pela lógica, é pra ficar mais curto aquele! Entendeu? Mas tem que ver o conjunto de engrenagem! Ah! Entendeu? Mano, se ficar mais curto, vai ser mais foguete ainda! Nossa! Cê tá doido! Se ficar mais curto, vai ser mais foguete ainda! Na pista vai ser bom, hein! Vai ser louco o bagulho! Nossa! Mano, eu já passo de quarta lá no final da reta! Imagine agora com o câmbio mais curto! Nossa! Esse câmbio de quantas marchas é? É, cinco marchas! Ele é cinco marchas? É cinco marchas, mas eu eliminei a quinta! Ah, entendi! Eu eliminei a quinta pra não ter risco de errar, tá ligado? Aham! Porque GM é foda! Se for a terceira, você erra, mano! Por causa do caralho da quinta! Aham! Aí que eu faço! Fiz um esqueminha ali na alavanca do câmbio! E você não consegue engatar a quinta! Você elimina! Aham! Bate numa parede e vai pra terceira! Então... Então já era! E aí eu mudo a marcha sem tirar o pé do acelerador! Ah! Só dou um toquinho na embreagem, puxo a marcha! É tipo um gear do bagulho! É! Um gear... Manual! Um gear humano! Nossa! É da hora! Que doideira, rapaziada! E faz tempo que você tem ele? Faz! Desde... Desde 2018! Desde 2018? Eu tô com ele! Peguei esse carro com 50 mil km, mano! Nossa! O carro era zero! Acabei com o carro, velho! Acabei com o bagulho! Caramba! Ih, mano! 50 mil km rodado! O carro era zerado! O cara vendeu pra mim porque ele bateu num barranco que quebrou a longarina, mano! E ninguém arrumava! Falei, deixa pro pai! Peguei o carro, comprei por dois mil reais! Nossa! Arrumei, passei, viajei com o carro! Falei, agora vou pra pista só pros caras verem que as piradas também andam! Entendeu? Estamos aí até hoje! Baixando o tempo! Já virei oito sete na pista aí! Oito sete? Virei oito sete! Falei, pai! Meu, mas é da hora curtir esses carros, né? Ah, eu gosto! Ô, a parte interna ali, o que que você aliviou tanto ali? Mostra pra nós lá! Olha aí! Tá tudo aliviado! Tá tudo aliviado? Tá tudo! Tudo que eu posso! Olha a porta, rapaziada! Olha a porta! A porta é dele mesmo, galera! Eu só tirei aqui, ó! A estrutura, entendeu? Mas já é a porta dele! É a porta original dele! É a porta original dele! Nossa! Olha, ó! Olha, rapaziada! É óleo mesmo! Olha! Eu ia colocar um X aqui pra travar ela, mas pra que travar? Ah! Já trava ali mesmo! Ah, é? Já tá travando aqui, ó! Ele só deixou o negócio quebra! É, só pra fechar mesmo! É! Olha que doideira, meu! Um tablet ali, pá! Que é a tela da injeção! Falei que da hora, mano! Olha lá! Caraca, meu! Que da hora, hein! Deu uma reforçadinha na estrutura ali atrás ali, ó! Não, onde você fala? Ali atrás ali! Pode mirar a câmera pra você ver lá! Porque eu fiquei com medo! Ah, aqui, né? Lá atrás, lá também, ó! Porque eu fiquei com medo que ele ficasse mole, entendeu? Olha lá, rapaz! Tá tudo reforçado aqui atrás do carro! É! Mas é só por medo mesmo! Mas ele não ficou mole, nada! O carro foi normal! É! Pra garantir, né? Falei, ah! Vou dar uma travadinha! É, não! É bom, né, meu! Até o banco aqui, ó! E pra travar o banco, porque... No autódromo, os caras não deixam andar se não tivesse trava atrás pra segurar o banco! Ah, verdade! Se o banco de fibra estiver sem apoio, os caras não deixam andar! Não deixam! É! Então, eu já travei pra não ter... Eu ando bastante autódromo, bastante campeonato, Interlagos, ECPA... A gente anda em Artur Nogueira, Sorocaba, então... Tem que tá nas normas! É, não, tem que... Já tentaram barrar meu carro já! Verdade! É que os caras ficam em choque, né? Chega na categoria, olha caralho, mano! Puta bosta, esse cadete velho aí! Aí os caras tentam, ah! É o pneu! É isso, é aquilo, mas tá tudo na norma! É! Entendeu? Você não pode andar na roda traseira com estepe! E essa não é estepe! É pneu de moto! Pneu de moto pode! Ah! É pneu de moto que você tá usando? Não é estepe! Olha que da hora! Se fosse estepe, eu não podia andar! Os caras barravam aí, mano! Entendeu? Esse é pneu de moto! Olha! Essa roda que roda que é? Essa é a roda 16 do Onix! Ah! 16 do Onix! É! É o estepe do Onix! É o estepe do Onix! A roda é, mas o pneu não! Pneu de moto! Pneu que os caras embaçam aí é o pneu! É! Lá no ECPA, meu, no Autódromo, os caras quis embaçar, falaram que eu não ia andar e tal, porque eu tava com estepe! Daí eu quebrei a perna deles! É! Falei, não! Esse aqui não é estepe! Leia! Pode puxar o pneu aí! Pneu da Intruder! Que da hora! Ah! Verdade, né? Olha! Entendeu? O estepe não pode, porque no estepe vem marcado 80km! É! Entendeu? Olha, a traseira tá bem alta, hein? Tá alta e leve! Alta e leve, né? Vê se você consegue chumar aí! Dá uma levantadinha aqui! Peraí, peraí! Vai lá! Vai! Caramba, meu! Olha lá! Ô! E você vê que tá bem travada, porque até o outro lado levanta junto! Eu falo pra você, a estrutura do bagulho tá top! É! Tá bem travado! Tá bem travado! Não é carro mole! Qualquer lugar que você pega ele é inteiro! Entendeu? Você é louco, mano! Sabe, eu não vou andar na rua com carro molenga, né? Não! Não dá! Não tem como! Não tem como! Mas é a cadeira elétrica! Você pode ver, rapaziada! Se o carro tivesse com a estrutura abalada, a lata não estaria lisa assim, ó! Ah, não! O carro é liso! Os dois lados! Pode ver! Os dois lados, rapaziada! Os dois lados, bem liso! O cara bateu aqui do lado ainda! Aqui, ó! E eu não arrumei! Você bateu aqui, ó! Onde? Ah! Bateu aí! Bateu aqui, ó! Fiz esse ralado aqui, ó! Mesmo assim não afetou nada! Você pode ver o alimento do carro! É! Tá certinho o alimento! Tá certo! Tá bem aliadinho! Caramba! Olha! Pegou daqui, ó! Pegou daqui e veio ralando! Pera lá! Não vou fazer não! Deixa isso mesmo! Os furos é pra não parar o vento, né? Então! Como ali na parede de corta-fogo tem furo que entra o ar pra dentro! Aham! Eu tenho que fazer os furos atrás pra poder sair o ar! Senão eu viro uma bolha! Ah! Aí arrasta, entendeu? Fica pesado! É igual o caminhão! Quando você coloca aquele saio no caminhão, ele segura o caminhão, né? Exato! É igual aqui, rapaziada! Por isso que ele colocou esses furos, ó! Segurado! O vento passar tudo! Não ficar ali segurando o paixote! Exato! E a Pracon da Teixeira ali atrás, ó! Olha lá! Da hora, hein! Não é o carro mais velho do mundo! Mas é um carro que eu ando todo campeonato! Estou disputando três campeonatos! Disputo ECPA em Grasicaba! No Prep em Interlagos! E o Raceway em Sorocaba! O carro tá aí, ó! Olha que legal! Andando em todos! Bem colocado em todos! Com chance de ser campeão em todos! Aí tive que escolher um campeonato pra dar prioridade, entendeu? Nossa! Porque não tem como! Financeiramente você não consegue, velho! É! Combustível, viagem, carretinha, pedágio e tal! Você não consegue! Mas tem que escolher um campeonato pra dar prioridade! Mas eu tava no Top 3 de todos os campeonatos! É! Da hora! Você leva ali de Guindes quando você vai pra... Leva de Asa Delta! De Asa Delta! Ah, você tem Asa Delta? Tenho, tenho! Coloco o Voyaging que nós temos lá e arrasco o Voyaging! Olha aí! Que da hora! Que da hora! Alegria! Meu! É doideira, rapaz! O carro é... Olha! Olha por baixo ali, ó! Meu! Que da hora! É um negócio... Diferenciado, hein! Diferenciado! Meu! Diferenciado! A parte de baixo, pode falar o que você fez ali, não? Não tem nada mesmo! É? Pode falar, não tem nada mesmo! Mas o que que é ali? Não tem nada! É original aquele eixo ali? É original! Eu aliviei ele! Nas partes certas, mas eu aliviei! Ah, sim! O eixo original! Não tá comprometido! Tanto que você vê que o carro não sobe torto! É! Não tá comprometido! Só tirei aonde dava mesmo pra tirar o peso dele! Aham! Aliviei bem, cara! Esse eixo aí perdeu uns 7kg! Uns 7kg? Esse eixo perdeu! Tranquilo! Ué! Essa tampa traseira aí, dá pra mostrar ela também ou ela não abre? Dá! Dá? Pera aí! Vou abrir lá por dentro! Meu! Essa tampa aqui, rapaz! Ela deve estar toda cortada também, ó! Tudo aliviado, meu! Olha! Que loucura, meu! Esse aqui é o adesivo da garagem lá ou não é, Teixeira? Oi! Esse aqui é o adesivo da garagem? Quer caberinha? É! É! Olha lá, ó! É, rapazada! O carro é forte, hein! Parece uma bala passando aqui, ó! Que doideira, meu! Olha o adesivo aqui atrás! Se não der pra abrir não tem problema não, né, Teixeira! Calma aí! Só vou achar a ponta do nó! Vai falar um lotãozinho, cara! Depois não acha mais a ponta! Olha essa porta aqui também, rapazada, ó! Ali o Teixeira já reforçou aqui, ó! Tem uma reforçadinha! Então! Essa aí ficou mais mole que a outra, cara! Ah! Essa aqui ficou mais mole? Ficou! E teve que reforçar! Ficou insuportável de andar! Ficava abrindo sozinho! Não, essa porta aqui deve ser uma pena, né, velho? Levinha, levinha, né, meu? Olha que doideira, rapazada! Da hora, hein! Eu vejo os caras aliviam a ômega, mas o cadete é o primeiro, hein, meu! Você aliviou com força aqui mesmo, né? Mano, o carro não é o motor original, cara! Se você não aliviar, o carro não anda! Entendeu? Aham! Os caras falam, ah, porque é isso e aquilo! Cara, mas é um 2.0! Ah, você colocou a cordinha aí, por isso que você tava falando da corda! É! É um 2.0 original, mano! Aham! Se não aliviar, não vai, cara! É! Não tem nada, não tem nenhum comandinho, não tem! Comando original, comando K do cadete 96! Olha a porta, rapaziada, ó! Ah, não vai mais que isso agora aqui! Ah, não, não tem problema! Olha, aliviou tudo, rapaziada! É só a chapa mesmo aqui, ó! Olha! Que da hora, meu! Que da hora, hein! Nossa! Meu, ficou monstro, hein! Pode fechar esse! É loucura! Não, é loucura mesmo! E é só na coragem mesmo! A primeira vez que eu mandei com esse carro, depois que ele veio, mano, pensa no medo que dá! Porque parece que não tem nada! Tipo assim, é um banco andando sozinho! É! Em cima de um motor! Fica diferente! Quem não tem as moral, meu, se perde! Ainda bem que não tem a mãe e não entra não! É! É bem isso mesmo, né! Esse adesivinho é tudo original do carro, ó! É, tudo original! Cadete Sport aqui, ó! Sim! Olha que legal! Original dele mesmo! Carro de 50.000 km! Virou um... Como se chama agora, ó! Agora virou um... Slipper! Slipper! Slipper é nada! Agora é sucata mesmo! Sucata! Slipper é quando tá tudo bonitinho por fora! É nada! Você é louco! Nossa! Mano, os caras criticam meu carro aí na internet, hein! Verdade! Chama de lixo! Lixo é o que os caras mais falam! Ah! Mas nem dê bola! Eu não dê bola não! Mas só que aí quando chega na... Quando chega no dia da arrancada... Ninguém quer alinhar comigo! Ninguém quer alinhar? Não! E o medo de tomar a pau do lixo! E toma, hein! Tem um rapaz aí que tem um cadetão... Um cadete não passa tão azul top! Mecânica de áudio! Dois pontos... É... Acho que é dois zero! Vinte válvulas! Turbão! Aí os caras olhou pro meu carro e falou... Nossa! Nunca vi tanta gambiarra junto no carro! Aí deu o azar de alinhar comigo no mata-mata no... No dia da prova! Aí tomou aquela sabugada! Aí ele falou... Puta! Nunca vi tanta gambiarra dar certo! Falei... Pois é! Tá vendo aí, ó! Nada de investimento! E o carro anda! Beleza! E é isso! Não conheci não! Também não conheço mais! É! A galera curte os carros! É simpático! É! Que da hora, rapaziada! Que da hora, hein! O escapamento como que tá aqui, Teixeira? Puta! Tá um 4 em 1! 4 em 1? Tá direto no lateral ali, ó! A hora que você chegou aí, eu nem prestei atenção no... Ali, ó! No ronco! Eu só fiquei olhando o carro passar, velho! Você quer que liga? Eu ligo lá! Liga lá pra ver lá! Sai fogo? Ah, você sai um pouquinho! É! Vou lá então! Eu não vou ficar muito na reta aqui não, né? Fica muito na reta! Olha que da hora! Olha! Olha que da hora essa roda! Nossa! Nossa! Galera! Tá andando! Tá andando! Ah, não! Parou! Galera! Você fica surdo aqui perto, velho! Ele anda mesmo! Quando liga, ele já quer sair, já! Viu? Você fica surdo! Dá um troço no ouvido, velho! É um barulho da porra, velho! Nossa! Quando na pista, os caras falam brigando! Fica acelerando assim! Tipo, atoa o carro, tá ligado? Deixa pra acelerar só na área! É um barulho da arrancada! Porque o bagulho incomoda! Parece um rojão estourando no pé, velho! Incomoda mesmo! Nossa! Eu tava perto, eu saí dele perto, mano! Ainda dói, mano! Você tá maluco! Imagina o cara que andando contra aí, ó! Dependendo da situação do campeonato, mano! Dependendo que os caras são muito foguetão, melhor que o meu carro! Aí eu saio no T-step, no Pinheirinho, tá ligado? Porque incomoda os caras, querendo ou não, desconcentra! Aí, velho! Cada um... Olha, os caras vem caramba, velho! Olha, os caras até tremem ali na largada! É incomoda, velho! O cara perde a concentração, né? Os barulhenses! Meu! Que da hora, mano! Que da hora, hein! Que da hora, hein! Meu! Que loucura, rapaziada! Oi, você tem uma página também, não tem, galera? Tem! Teixeira Car! Olha lá, fala o seu canal e o Instagram aí! Olha, Teixeira Car no YouTube, galera! E no Instagram é Jefferson Teixeira! Aham! Já era! Só um par de barato no canetão lá, a página é aberta pra galera ver tudo de boa lá! Aham! Quem quiser, tiver curiosidade, ver... Chama, pô! Pode chamar, mandar mensagem aí! Olha, uma parte de galera me chama, cara! Para tirar dúvidas, pedir umas dicas de como montar um aspiradinho legal! Aham! Mas, mano, o que eu posso fazer, eu faço para ajudar a galera! Olha aí, rapaziada! Nossa! Meu! Que da hora, hein! Você quer dar uma puxada aqui em algum lugar? Ou aqui não pode? Não, você que sabe, velho! Não, mas eu não quero ir dentro porque eu sou cagão, velho! Não! Eu me cago todos já dentro de carro! Vamos lá dentro, mano! Tá louco, eu não vou, meu! Eu tenho medo, rapaziada! Eu tenho um medo, cara! Um medo! Eu andei com o menino que tinha e me caguei todo lá! É! Mas sei lá onde que... Não, não! Vamos puxar para inventar tudo! Só dar uma puxadinha! Só para a gente finalizar o vídeo! O que que você acha? Ah, veio de limar aí, mano! É? Você quer que eu puxe aqui na subida ou na volta? Que pare! Vamos ver, rapaziada! Eu já volto a filmar para vocês aqui! Não vai ver algum lugar aqui! Eu já volto com vocês aí! Aí, galera! O Teixeira vai dar uma espicadinha aqui na parte de baixo da rua! Só para finalizar o vídeo para vocês! Olha o Teixeira vindo lá, rapaziada! Olha o Teixeira vindo lá, rapaziada! Você está doido, rapaziada! Carro é forte, hein! Carro é forte demais, meu! Que da hora, hein! Eu tenho medo de ficar dentro do carro, rapaziada! Não dá para pôr a terceira, não! Essa é a segunda mesmo! E é isso aí, hein! Olha o Teixeira! Vamos embora! Partiu! Rapaziada! Vamos que vamos! Teixeira, Deus abençoe! Amém! E é isso aí! Bora, rapaziada! Vamos que vamos! Vamos!